e como criar uma conta no chat GPT pelo celular Olá pessoal beleza Eric Giovanni mais uma vez aqui com vocês sejam todos muito bem-vindos ao canal fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como tá fazendo para criar uma conta no chat GPT lembrando a vocês que eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo para você tá acessando e criando a conta dessa depois que clicar no link vai ser direcionado para essa página nessa primeira tela aqui você vai clicar nessa opção aqui do lado direito sing up e na próxima tela vai ter a opção de tá criando a conta pode ser com e-mail pode ser com a conta da Microsoft ou pode ser com a conta do Google diretamente com Google eu vou estar digitando o e-mail aqui eu vou clicar nessa opção aqui continue nesse botão verde nessa próxima tela já com o e-mail digitado eu vou estar criando uma senha a senha com oito caracteres letras e números eu vou clicar aqui em continue nessa próxima tela vai pedir para confirmar o e-mail vou clicar nessa opção resenha de e-mail vou ser direcionado lá para o meu e-mail vou abrir o e-mail e vou verificar aqui que já chegou esse Open Eye ele faz parte do chat GPT e aqui para confirmar o e-mail eu vou clicar nesse botão verde aqui pessoal cliquei no botão verde já confirmei o e-mail nesta próxima tela eu vou digitar o nome e o sobrenome e clicar em continue e nessa próxima tela aqui vou digitar o número do celular com DDD já tem o número 55 eu digito o DDD e o número do celular clico em send code e verifico lá no no meu SMS se chegou o código de confirmação coloco aqui o código e clico em resenha de code e nessa próxima tela eu vou clicar aqui nesse botãozinho embaixo do lado direito next e nessa próxima tela vou clicar em done e aqui já abre a página no chat GTP a página de pesquisa nessa barrinha embaixo aqui eu já posso tá digitando algum assunto que me interesse para tá pesquisando eu vou digitar aqui dicas de aplicativos digitei dicas de aplicativos e ele já vai me dar algumas sugestões aqui a respeito desse tema essa é a dica de hoje espero ter ajudado para você que gostou deixa seu like para fortalecer o canal compartilhe esse vídeo com mais um amigo e valeu pessoal e até o próximo vídeo